E mais uma vez, né? Entregadores de aplicativos fizeram uma manifestação lá no Lago Sul. A Dani traz todas as informações pra gente, ela acompanhou. Dessa vez, Dani, qual foi o questionamento dos entregadores? Boa noite, seja bem-vinda aqui ao DF Record. Oi, Saturno. Muito boa noite pra você. Boa noite a todo mundo que nos reassiste aqui no DF Record. Saturno, as reivindicações desses motociclistas, né, do iFood, são por conta de um atraso do salário deles e também eles questionam que alguns motoristas foram banidos da plataforma, mas sem nenhum motivo pra que essa punição acontecesse. Por conta disso, eles realizaram uma primeira manifestação ali na região do Lago Sul e aí realizaram uma segunda manifestação na esplanada dos ministérios, ali em frente ao Congresso Nacional. De acordo com esses motoristas de aplicativo, o que eles sabem é que o iFood disse a eles que eles tiveram um problema na plataforma, mas que isso ainda não foi regularizado. Aí, a gente vai ouvir agora o Alessandro da Conceição, que ele é presidente da Associação dos Motociclistas Autônomos aqui no Distrito Federal, pra contar um pouquinho melhor essa história. O iFood não tá pagando aí, fazendo nosso pagamento aí dos manas aí, dos colegas nossos aí, já tem umas três semanas que não pagaram, entendeu? E baniram aí muitos motoboys, muitos entregadores aqui dessa região aqui, entendeu? Não voltaram as contas de todo mundo, então a gente tá brecando aqui hoje, dia 22, se vocês puderem fortalecer nossa luta aí, colar aqui, somar com a gente, beleza? E se não puder, não venham coletar aqui, rapaziada, pra não confrontar com a gente que tá na luta aí, que tá na batalha aí, beleza? Vamos junto aí. Então, o iFood disse o seguinte, a gente pediu uma nota com esclarecimentos pra plataforma, e eles falaram o seguinte, que houve sim esse problema na plataforma, e por conta disso, então, esses motoristas foram bloqueados, mas que isso já está sendo regularizado. Aí, por conta disso também, o iFood disse que aconteceu esse atraso no pagamento, já que esses motoristas estavam bloqueados, então, o atraso aconteceu por conta desse problema na plataforma. Disse ainda que vai regularizar esse pagamento até o dia 26, na próxima terça-feira, então, esses motoristas já devem, motociclistas já devem voltar a receber esse dinheiro, já podem trabalhar normalmente na plataforma. O iFood disse, inclusive, que esses motoristas que contestaram o bloqueio no aplicativo, que eles já voltaram, que eles já podem voltar a trabalhar. Com você, Saturno. Ok, Dani, obrigado pelas informações, super importante, né? O pessoal trabalha tanto, né? E tomara que tudo volte ao normal, justamente, pra que eles possam trabalhar normalmente, quem usa esse serviço sente bastante. Então, vamos lá.